Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Vamos mostrar os 10 países que melhor pagam professores. Aliás, Dom Pedro II disse que se não fosse imperador, queria ser professor. E a única pessoa que o imperador do Japão ajoelha é para o professor. Então o professor é fundamental numa monarquia. O professor é fundamental para todas as pessoas, para termos formação e poder termos uma vida de progresso. Então vai aí os países que mais pagam os professores. Luxemburgo, que é uma monarquia, paga R$ 16.500 por mês para o professor. A Alemanha paga R$ 14.500, a Suíça paga R$ 14.200, a Dinamarca que é uma monarquia R$ 12.800, a Austrália que é uma monarquia, paga R$ 10.850, o Canadá que é uma monarquia, paga R$ 10.800, a Holanda que é uma monarquia, paga R$ 10.800 também, os Estados Unidos, que é uma monarquia, paga R$ 10.500, a Espanha que é uma monarquia, paga R$ 10.500, e a Noruega que é uma monarquia, paga R$ 10.500. Então veja, que das 10 nações que melhor paga o professor no mundo, 7 são monarquias, o que mostra o compromisso das monarquias com a educação, com o bem-estar do povo, com o desenvolvimento do ser humano, coisa muito diferente da república, que sucateia escolas, que paga mal o professor, enfim, está aí a diferença entre monarquia e república, são menos monarquias, mas figuram entre as primeiras do mundo a remunerar melhor o professor, se você gostou desse vídeo, compartilhe, e vamos juntos mudar o Brasil, Monarquia já!